Não deu tempo de rapar a cabeça, mas vamos ver se vai dar certo Tá frio? O Endo tá ali em cima, ele já veio com a maleta, ó O Endo tá aqui, ó Se falar que pode, cadê o homem da cabeça branca ali, ó? Mete a gilete Não, corta o dele primeiro, pra ver se vai ficar bonito Se ficar bonito, eu corto o meu Primeiro Crônicas, capítulo de número 28 Você que pode, abre aí Que Deus possa abençoar a vida O nosso irmão presbítero Bruno Ao coral, por essa conferência Eu disse a ele que não era pra ele colocar meu nome pra pregar Eu queria só vir aqui e servir a ele Água Limpar o sol que caiu do rosto dele Eu disse pra ele que Que ser servo É melhor do que fazer, né E assim, vou usar a palavra do gol aqui, tá Eu não tenho ouro, não tenho prata Mas o que eu tenho, eu te dou Se eu não tiver bife, vai no ossinho mesmo Se eu não tiver ossinho, vai no giló Não, giló é ruim, pô É ruim porque eu comi três anos e meio giló Na casa de recuperação, eu tive que comer, pô Eu não gostava, mas tinha que comer Quando eu passava fome Não tinha um frango assado, tinha uma carcaça Quando eu comi Mas a carcaça era boa O bom é quando você não promete, né Quando promete, cria expectativa Cria expectativa e esquece Agora, quando você honra com simplicidade O céu vem junto, irmão Versículo de número 7 É o segundo evento do Do Iadá aqui na nossa igreja Que nós nos sentimos muito honrados, Bruno Deus abençoe Eu sei que Deus Por bondade e misericórdia É Quando apresenta Ele apresenta por um momento, né E o momento acabou virando algo diferente Graças a Deus, com a Neu também Só está faltando um filho, né Que não vem Senhor, manda pelo menos gêmeos para a Neu, Deus Para poder ver, criar, cuidar Para o cachorro ir por cima É Quem sabe acontece, né Nós terminarmos um ano com gêmeos Tá bom Se a oração for boa Pode ser um quadrigêmeos também Se está toda hora amém, amém Então receba Preste atenção aí, ó E estabelecerei o meu Ou seu reino Para sempre E se perceberá em cumprir os meus mandamentos E os meus juízos Como até o dia de hoje Agora, pois Perante os olhos de todo Israel A congregação do Senhor Perante os ouvidos Do nosso Deus Guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor Vosso Deus Para que possuais esta boa terra E façais herdar os vossos filhos Depois de vós Para sempre E tu, meu filho Salomão Agora estreitou Conhece o Deus de teu pai Serve-o com um coração perfeito E com uma alma voluntária Porque esquadrinha o Senhor Todos os corações E entende todas as imaginações Dos pensamentos Se o buscades Será achado de ti Porém Se o deixades Rejetar-te-á Para sempre Olha, pois, agora Porque o Senhor te escolheu Para edificares uma casa Para edificares uma Esforça-te e fazes a obra Você pode repetir comigo? Um, dois, três Esforça-te e fazes a obra De novo Verso de número 11 Toda a igreja Vamos lá Um, dois, três Verso de número 12 Diz assim E também Os riscos de tudo Quanto tinha no seu ânimo A saber Dos átrios da casa do Senhor E de todas as câmeras em redor Para os tesouros da casa de Deus E para os tesouros das casas Das coisas sagradas E das turmas do sacerdote e levita e toda a obra do ministério da casa do Senhor E todos os utensílios e ministério da casa do Senhor Segundo as crônicas Capítulo de número 7 Conhecido Conhecido Perce o primeiro Presta atenção E tendo Por que que Deus quis o fogo caísse sem eles estarem dentro Tem hora que nós não entendemos o agir de Deus Não entendemos como Deus quer movimentar Mas há um entendimento aqui que é muito claro Não podiam entrar na casa de Deus Porque a glória Tinha enchido toda Se assente Eu tenho 20 minutos que o Bruno falou para me pregar aqui, irmão Agora tem que obedecer o Bruno, né? Ele falou que tem 20 minutos, tá bom Toda vez que Eu leio esse texto E esse texto Me faz Entender que Nós fazemos uns planos e alguns projetos Muitas vezes esses planos e esses projetos Eles derivam da vontade de Deus Nós Muitas vezes tomamos algumas Atitudes Que nos faz Pagar um certo preço Só que lá na frente Seria bom se nós pagássemos já na hora Que daí nós já tínhamos entendimento e já não erravam Mas como O preço é lá na frente Fica difícil de saber Muitas vezes Por conta de um coração emocionado Coração emocionado Atrapalha tudo que Deus tem Coração emocionado Você se empolga Com muito Quando Deus está querendo te usar no pouco Você se enche com Às vezes Às vezes com um sonho seu Imagine A pessoa que sonha Ser músico Famoso Ela tem proposta De tocar no estúdio Ela vai bagunçar tudo O projeto de Deus Porque ela está tocando no estúdio E ela está achando que está tocando Para milhões de pessoas Aí já começa a se empolgar Não é aquilo que Deus tem O projeto muda para o lado O projeto muda para o outro Enfim Depois a culpa é de Deus Ah não deu certo A culpa é de Deus Não foi nossa a culpa Não foi nós que erramos Jamais Toda vez que tomamos uma decisão Nunca nós que erramos Sempre Ah foi Deus Mas quando eu pego esse texto E o capítulo de número 28 Nesse monólogo Que acontece aqui no texto Do capítulo 28 Do livro de primeiras crônicas Dá-se a entender que Deus é Deus de quebrar protocolo Ele quebra os seus protocolos Para poder abençoar alguém E o que chama atenção É que na linhagem de Davi Já tinha o seu sucessor do trono Só que no meio da sucessão do trono Deus muda tudo É igual a sucessão de Davi para o trono Porque não tinha nenhum requisito Para sentar no trono Mas Na condição de sentar no trono Enquanto Tudo é movimentado Pelo sentimento Davi começa errando E esse erro custa A vida do seu primeiro filho Davi começa O seu reinado errando Não começa nada bem Não inicia bem Eu fico preocupado Porque Talvez nesse momento do erro A pergunta pode exalar Dizendo Será que eu estou no lugar certo? Será que eu comecei? E quando na verdade Lá em provérbios Ele vai dizer Olha Não fica preocupado Como você vai iniciar não Não se preocupa Como é que vai estar no meio Você tem que insistir Para saber Como é que vai ser no fim A sua preocupação Tem que estar em olhar para o fim Porque o início Pode ter dado errado Por exemplo Nós pegamos o início Do reinado de Saúl Oh Top Mas o final Catastrófico O final Ele escolhe Sentar no trono E pedir para o sacerdote Um pano Para poder continuar errando Sentado no trono Em pecado Ao invés de pedir Deus O que está acontecendo? Eu errei aqui no meio do caminho Dá para mudar a trajetória Eu sei que vai doer Mas eu estou pronto para recomeçar Por onde eu começo? Só que ele não está afim disso Só que ele não está afim disso O que ele está afim? Ele está afim de status Quem quer status Nunca vai chegar Qual que é a preocupação de Saúl É das pessoas Ver ele bem Mas o que adianta as pessoas Me ver bem Se eu estou mal? Parece que o trono É como se tivesse qualquer pessoa Sentada Menos o rei Mas o interessante É que dentro daquela condição Que está acontecendo O início de um reinado Muito bom E um término ruim Só que lá no capítulo 15 Do livro de 1 Samuel Ele está dizendo Que ele pede para Samuel Deixa eu sentar no trono Vou tentar mudar aqui um pouco Essa figura Você bate um papo lá Com o sacerdote Eles vão me ver diferente É Você tem a palavra lá Ô Saúl Deixa eu dar o papo para você Ele é reto Deixa eu falar para você O Senhor Já tem rasgado de ti o teu trono E para ajudar Vou acrescentar O que ele mandou dizer para você Ele já escolheu um melhor do que você Então O negócio não está bom para você Você pode ir Sentar numa cadeira Sentar numa cadeira Os outros imaginar Que ainda há uma graça De rei em você Mas já tem um melhor do que você Porque ele já preparou Está no anonimato Esse não está nem preocupado De aparecer Está tranquilinho Está muito bem Ele está em paz E se eu pudesse Mas é claro que naquela época Ele estava com medo de Saúl Com medo de Saúl matar ele Porque ele estava anunciando Que Deus já estava preparando Outro lugar dele Tanto é que a preocupação dele Para chegar na casa De Davi Já estava além O texto Vai dizer que ele Deixa de canto Mas agora O momento agora É outro agora Por quê? Porque lá no Salmo de número 51 Me chama muita atenção Porque um está preocupado Com a fama No final de carreira No livro de 1 Samuel Capítulo 15 Um está preocupado com a fama No final de carreira O outro Tinha errado Mas a preocupação dele Era outra No Salmo de número 51 Porque a oração Do verso primeiro Ao verso Que lhe tange Qualquer tipo de condição Até o verso de número 5 É uma oração De penitência Tipo Eu sei que o negócio Vai acedar para mim Não vou ficar bem na foto Mas Davi está sendo sincero Davi não está preocupado Com o trono Davi não está preocupado Com o que estão pensando Davi está mais preocupado De ele tirar O que Davi tinha De mais precioso O quê? O que ele ganhou Na mesa Diante dos irmãos O quê? No dia em que ele Prepararam Para surgir Para poder Colocar ele Como rei Era essa a preocupação dele Só que no Salmo de número 51 E o verso de número 7 8 Você já vê a tônica mudando Purifica-me Com isopo E ficarei puro Pastor, o que está acontecendo? Saú podia ter tido Essa atitude Mas não teve Aonde que Davi Deslocou o coração de Deus? Foi agora Lava-me E ficarei alvo O verso 8 Davi está dizendo Faz-me ouvir Júpilo E alegria Para que gozem Os ossos Que quebraste Será que ele está arrebentado? Mas olha como ele está Olha o verso 10 Crie em mim Quem estava sentado Não sai daí não Quem estava sentado Quem estava sentado Com Salomão Escute bem No capítulo de número 28 Salomão tinha uma barbinha também Calma ali É só uma encenação Quem está falando com Salomão Tinha razão no que falava Tinha razão Ó Crie em meu Deus Um coração puro E renova em mim Um espírito reto Fica no 10 Eu não pedi para você sair Só que enquanto ele está aqui O coração de Deus Eu imagino eu Que está quebrantado Está dilacerado Vendo o que Davi está fazendo Rapaz Ele errou Natão foi na casa dele Pôs ele no lugar O filho morreu Ele está recomeçando de novo Mas ele está recomeçando Só os cacos Ei Lembra a mensagem de ontem? Ah Vou te ajudar de novo Eu estou só pegando o gancho Da mensagem de ontem Você não está entendendo? Ei A luz acendeu Os cacos estavam quebrados Mas ele foi ajuntando os cacos Para onde passou? Para fora Espalhou? Não Os cacos que estavam quebrados Era de vaso Só que os vasos Que estavam quebrados Que para alguns de fora Não tinha importância Mas para quem é sacerdote Olhou os vasos quebrados Diz assim Pode ajuntar Vem para cá Está quebrado Mas serve ainda Escute Os vasos Põe ajuntando Dá uma olhadinha O que chama atenção agora Olha onde o coração de Deus Deu uma campalhota Verso 11 Saúl pediu Samuel Chama eles Coloca todo mundo junto Fala que eu estou bem Fala que está tudo certo Eu volto a reinar E vamos que vamos Status Para cima Coroa de rei Papo reto Vamos embora Aí esse aqui Eu não estou preocupado Com o trono Não estou preocupado Com a coroa Não estou preocupado Com o status Por que eu não estou? Porque ele está Preocupado com a presença Quem tem a presença Tem medo de perder Quem tem a presença Tem medo de trocá-la Por qualquer coisa Alguém está dizendo Para ele Dentro dele A presença é importante Eu quero ver O que você vai fazer com ela Não Me retire Eis Quando o papo O papo De 1 Cronicas 28 9 Começa Começa sério Começa sério Sabe por que Começa sério Porque o texto Inicia que Davi Estava com a intenção boa Reuniu todo mundo Diz assim Eu tenho uns rabisco Aqui pessoal Nós vamos montar agora Um mega templo Para ele Para ele quem A arca A presença Precisa ir para dentro Precisa ir para um lugar Diferenciado O emocionado Emocionadinho Hein Não Não é você Oi Não é você Pega a plantinha Que você desenhou O arquiteto Dá aquela enrolada Põe ela dentro do canudo Chama aquele Que não tinha a vez Não era o da vez Não era o principal Mas ele está ali esperando Uma oportunidade De ser rei no seu lugar Chama Salomão O que? Chama Salomão Por que? Ei Quando você pecou Eu tirei o do pecado Mas depois Veio Salomão Debaixo da benção Chama ele O do pecado morreu Mas o que está vindo agora É o que eu vou honrar Chama ele Pega o canudo Pega e dá para ele O texto vai dizer Que ele cata Aquele negócio Irmão Quero rabisco A alegria dele E está sentado Mas a preocupação dele Sentado com o Salomão É uma só Já te provo O texto vai dizer Que ele não quer Sair da presença E não quer perder O Espírito Santo Passou por que? Lá no livro de 1 Samuel Quando Samuel está na casa Estavam todos os irmãos Davi chega por último Entra por trás Senta na mesa E todo mundo está olhando O que está acontecendo aqui? Epa Samuel, oi É esse aí Começa o culto Oi, é esse aí Começa o culto Começa o culto Samuel O que foi? Saca do óleo Põe na cabeça Por quê? Você vai ver o que vai acontecer Rapaz A minha presença Vai pegar ele O negócio vai ficar diferente E vai começar O primeiro culto Pentei costão na casa O texto diz Que o Espírito Se apoderou Eu não saio mais daqui Eu fico imaginando Mesmo que Davi Estivesse pecando Ou mesmo que Davi Estivesse no texto Pecado Ele está dizendo aqui Olha Não retira de mim O que eu tenho De importante aqui O que que é? O selo que já tem aqui Qual? De qualidade Mas a preocupação Davi era outra Qual era? Bote o doze Torna A dar alegria Você já conversou Com alguém desviado E depois que ele volta Como é que ela fica? Deixa eu repetir de novo Você já conversou Com alguém Que estava afastado Levantou a mão Voltou para Cristo Você já viu Como é que fica O semblante dela E a conversa dela Como é que é? Tudo que ela fala Tem alegria Tudo que ela fala Exala a salvação Tudo que ela faz É com o Espírito voluntário Por quê? Porque ela voltou A sentir a presença De novo Davi estava dizendo O que para ele Pastor? Aqui Traz de volta A alegria da salvação Eu não quero perder ela E sustenta-me Com o quê? Com o quê? Quem está aqui Diga amém Olha para mim Primeiras crônicas Capítulo 28 Se você errar O céu vai te O nove Filho Ó É tu meu filho O papo é agora Ó O que está acontecendo Nesse texto Verso número nove Monólogo É, é O papo está reto Por que o papo está reto? Versículo primeiro O papo está reto Por causa disso Ó Então Davi convocou Em Jerusalém Todos os principais De Israel Eu gosto disso É os príncipes Das tribos Os capitãos Da turma É servil Ao rei E aos capitões Dos milhares Rapaz Tinha gente E os capitões Da sentença Tinha gente E os maiorais De toda fazenda Possessão de rei Tinha gente E seus filhos Como também Eunucos E varões E todo varão valente Tinha gente Ou não tinha gente? Irmão Tinha Davi queria anunciar Que ele ia ser O engenheiro Vou assinar essa obra Está tudo no meu nome Olha o verso dois Que delícia Pois sim O rei em pé E disse Ouvi irmãos Quem está falando aí? Quem está falando? Davi rapaz Está todo emocionado Todo emocionado Preste atenção Ouvi irmãos meus E povo meu Em meu coração Propus edificar Uma casa Em meu coração Propus edificar Uma casa Lembra de Gênesis? A terra Era sem forma aí? Deus olhou para a terra E falou assim Ah eu preciso Fazer uma habitação Até porque A primeira letra Do alfabeto grego É Bentes Bentes Significa habitação Casa Parece que ele está Olhando assim Está tudo sem forma Está tudo vazio Mas eu quero uma habitação E tudo que vai falar Sobre A arca E relacionado A presença Ou relacionado A casa Tem a casa do Senhor Olha que interessante Para a arca Do conserto E para Esse cabelo Dos teus pés Na vida Sabe quando você quer Dar uma manipuladinha Na oração Fala aí Deus Olha como é que eu estou aqui Estou arrebentadinho Me ajuda aí Faz aqui comigo Vem comigo Né? Olha agora Sabe quando você quer Dar uma entradinha Dar uma encaixadinha Na oração Fala aí Jesus Eu estou por aqui Estou meio arrebentadinho Me ajuda aí Davi Olha o três Davi tentando Porém Que delícia Tem crente que não é preparado Para ouvir quando Deus Quer dar resposta Pede 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 resposta Quando Deus se levanta Para dar resposta Não, não era sobre isso Que eu estava falando Deus Não, não Mas peraí Deus Não foi bem assim Eu não disse desse jeito Assim O Senhor é muito radical Calma aí Salomão Milhões e centenas E milhares E os varões E os valentes E os onucos Tudo lá prestando atenção Todo mundo Eita lá O rei vai fazer a casa O rei está tudo para Eu fico imaginando Davi todo bonitão Aquele perfumão Exalando Aquela reunião De pan Canudão na mão Os rabiscos Coisa linda E ele falando Todo cheio de razão Todo cheio de razão Não viu o que era É a segunda invertida Que ele toma Segunda Está ele Desavisado Acorda cedinho Abre a janela Do seu alpente Puxa as cortinas Ai Ai O sol Só na cara Uh A Bíblia diz A opinião Mas era o rei Alguém Na carroça Vamos boi O boi vai Lá na era de Pés picado Pés picado Agora Presta atenção Ai ele está aqui Ai ele dá aquela parada Aí vem alguém Bota a mão na arca Aí entra o meme Mostradinho Tome um raio O texto O texto diz que Davi Saiu alegre Só que o texto vai Reformular a alegria dele Como trarei Como trarei A arca Ou Como Trarei A presença Do Senhor Davi toma duas invertidas Agora essa aqui é a segunda Porém Deus me disse Não edificarás Casa Quem está entendendo? Diga bem Porque és homici E derramaste muito Olha ele com o canudo na mão aqui Bota o quatro E o Senhor de Israel Escolheu-me De toda a casa de meu pai Ele está lembrando do dia Que a unção desceu Sobre a cabeça dele Salmo 23 Prepara-me uma mesa Na presença dos meus inimigos E unge a minha cabeça com óleo Ele está lembrando Eternamente Fui-se rei Sobre Israel Porque Judá Escolheu Por príncipe A casa de meu pai Na casa de Judá E entre os filhos De meu pai Se agradou de mim Para Me fazeres Rei Sobre Israel Até aí está tudo certo E todos os meus filhos Porque muitos dos filhos Que Deus me deu Escolheu Muitos são chamados e Estou eu lá no Em Osasco A Vitória já estava Já começando a ter uns sinais De De estar bem E Nós voltamos Para o Sol Nascente Mas eu estava pastoreando Em Osasco Há um belo dia Eu estou lá em Osasco O pastor falou assim Ó Você vai pastorear Lá na favela agora Aí demorou Sorte ou não é lá Só que a favela Que ele falou Que nós iamos pastorear Era uma igreja Que eu sempre pregava Que era a igreja Do pastor Rodrigo Teodoro Eu falei Bom A igreja está Explodindo Lotada Desci, descendo Obreiro de obra pronta Aí desci Todo felizão O pastor fica lá na porta Quarta-feira Vai descer o pastor João E vai dar posse em você Peguei a Cris Vitão Vitória no colo Bora Todo feliz lá embaixo Sete horas chegando Sete e vinte ninguém Sete e meia Mais ninguém Sete e quarenta Ninguém mais Quinze para as oito Mais ninguém E os meninos chegando E o baseado Comendo solto Na perda Aleluia E eu falei Rapaz, mano Gosta aqui está muito louco É Quadra comendo Frouxo Futebol Oito e dez Passou a pluma Lá em cima Lá E eu e ela Sentar com as crianças Na porta da igreja Ele, ó Deu uma atrasadinha Falei Quase nada, né Quase nada O senhor atrasou Mas estamos aí Bora Aí ele está Abrindo a porta aqui E ele disse assim Quase eu, povo Eu falei Lá saber Vamos entrar Vai saber que na hora Que abrir a igreja O povo aparece Orou Pôs a mão na minha cabeça Deu posse Eu O senhor já vai É, vou aí Que eu tenho Outro compromisso Falei O senhor não vai Ficar nem pro culto Não dá tempo Eu falei O culto aqui Vai ser como Você é a sua esposa Eu falei Cadê o povo A pessoa não falou Falei Não Vai tudo embora Valeu Falei pra cara dela Falei Aí ela falou assim Eu canto o hino Você dá glória Você tirou oferta Eu oferto Eu recolho Você vai pregar E eu fico com as mãos levantadas Dando glória Glória Eu falei Vai ser assim Ela vai ser assim Falei E o vidro por debaixo das cadeiras As cadeiras Falei Se não tem nós Tem um vidro na cadeira Pra mexer Uma animada Falei É anjo Quarta Sexta Domingo Ninguém Só nós Vamos lá Quarta Sexta Domingo Só nós É Duas semanas Só nós Terceira semana Vai chegando uma Tá com vontade De sair daí não, né Ah Tá bom Agora você é Porque eu tô na tribuna Mudou Aí Chegou uma lá no fundo Sentou lá no fundinho Falei Cristo Tem uma irmã lá no fundo Lá É Aquela aqui Lá na sede Lá nas campanhas Falei Ah Que legal Ficou lá no fundo E tô ali no fundo E eu falei Jesus amado Só nós Vamos embora Já tem três Se a palavra Disser que ele tá No meio dos três Continua dando glória E eu olhei pra ela E eu falei assim Se ela falar Desista Eu pulo fora Rapaz A mulher não falava Nunca que desistia Jesus E eu doido Pra ela falar Desisto Eu falei Se ela te falar Desistir Por favor Uma só carne Vamos embora Rapaz 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 E aí Ela falou assim Bora orar O povo vai ter que voltar Falei Jesus Só tá nós Ela falou assim O que é que tem Deus chamou nós Bora pra cima Eu Vamos embora E começamos Três semanas Na terceira Domingão Já veio mais uns Três Eu falei Glória a Jesus Já tem três Aí na quarta Só eu e ela Na sexta Só eu e ela E a gordinha Lá no fundo Eu falei Filha Tenho certeza Se ela fosse Bora pra cima Se desistir Nós é frouxo A Bíblia diz Que ele coloca Na nossa mão Uma obra Se nós olhar Pra trás Falei Quer saber de uma coisa Filha Eu vou cair de cabeça Agora Vamos embora Quando meu coração Aplicou Quando meu coração Aplicou Não é que eu não tava É que a minha mente Estava na igreja Cheia Aí ficava fácil Você passou assim ou não Você passou De uma pessoa só Falei pra ela Falei Bora Meu coração mudou Quarta Já tinha uns seis Falei Eita Jesus Já tem seis Eita glória Na sexta Quando eu cheguei Já tinha uns irmãos Na porta Esperando Oi pastor Nós vamos ajudar vocês aí Eu falei Eita Jesus Já tem dez E ela falou Você tá vendo Se você tivesse desistido Deus deve estar provando você Pra ver até onde você vai Se você é pronto Se você não é pronto Se você vai desistir Se você vai continuar Quem é você? Eu disse Eu sou o Antônio Não desisto Não olhe pra trás Ou pra cima Um mês Não cabia mais ninguém Na igreja Aí Falei Gente Tá meio apertado Ela tá A Cris falou assim Para de ser doido Tá meio apertado Essa mãozinha Não tá Ela tá Aí o irmão falou Se faz um culto Tá em casa Falei fácil Fiz o culto Não sabia quem era ele Terminei de fazer o culto Deus deu um brato Dentro da casa O céu apareceu Dentro da casa da mulher A mulher recebeu Jesus Aí nós estamos voltando Pra casa Ele falou assim Eu via muito no culto Quando eu era pastor Rodrigo Eu falei assim Ah que benção Ele falou assim Olha Eu tenho uma fábrica de pão Eu disse Ele chamou eu de padeiro Qual que é a fita? Falei O que ele vai pedir hein Cris? Ela ficou olhando pra mim Falou assim Só que tá desativada Você quer dar uma olhadinha? Ela é perto do meu mercado Eu falei O homem tem um mercado Já melhorou o negócio Jesus Bora filho Vamos lá ver Subi Boa Vista Perto da Rua Estrela Olhei Falei Jesus Perto das biqueiras Tá tudo certo O senhor tem alguma coisa comigo Vambora Olhei Uns traficantes na frente Uma menina traficando Eu falei Pronto Olhei Falei Pera um pouquinho Ô João Fala varão Meu sugo novo convertido Se falasse pra ele Que a rocha Era uma pedrinha pequenininha Ele acreditava Explodir a ela De tão alegre Que ele tava na presença Falei João Ele Oi Sobra aqui no Boa Vista Perto da Rua Estrela Ele falou Tá bom Tô subindo Eu falei Ó Pega um ônibus Que eu te pego aqui em cima Quando eu pensei Em entrar no carro Pra pegar Ele já tava na porta da igreja Subiu de pé Uma alegria O que que foi varão? Falei O irmão aqui Viu que eu chamei O pessoal Pra nós mudar de salão Pra nós alugar outro salão Ele disse que vai abençoar Nós com esse salão aqui Mas nós temos que arrumar Ele é coisa fácil Falei Fala isso não Eu juntei trampo pra caramba João Vigia Aqui nós põe a igreja de lado Faz o púlpito desse lado Ali nós põe uma parede Ali nós coloca o negócio Ali dá pra fazer a sua sala Falei João Não tô vendo nada disso aqui Novo convertido Irmão Ele vê tudo que você não vê Esquece Falei E aí João É isso mesmo? Falei Isso mesmo Falei Vai ficar com o salão Ele falou assim Então tá bom Deixa a luz e a água Que eu pago Tá bom Jesus Falei João Vai demorar Pra não fazer esse trampo Tem que continuar com o negócio Ele falou assim Me deixa dois dias aqui Que eu termino isso aqui Dois dias Meu soco terminou Entrava de manhã Só saia de lá à noite Deixou a igreja top Tudo bonitinha Subimos pra lá Falei E agora Querido Falei Vamos ver Esse povo vai acompanhar Né Você falou Era lá na favela O povo entrava E aqui Quando foi à noite No culto Quarta-feira Como é que tava a igreja? Ah papai Irmão O segredo O segredo não é olhar Pra quem não quer O segredo é olhar Pra quem sabe Que te chamou Quem te chamou Garante Quem te chamou Te colocou Pra você mudar a história Quem te chamou Te deu na mão Uma autoridade Pra você mudar Dentro de você Tem uma autoridade Que nem você sabe Davi ficou triste De maneira nenhuma Dá uma olhadinha Ele escolheu quem? Salomão É? É Verso 9 Meu lindo Bote aí filho Obrigado É tu meu filho Salomão Conhece o Deus de teu? Não é pra você conhecer O Deus de fulano De ciclano De biotrano Conhece o Deus Que eu servi Se a mente de Salomão Tivesse pronta Pra dar resposta Talvez seria Que Deus Que o Senhor serviu Meu pai Porque eu vi O Senhor sofrer demais Eu vi que o Senhor Pecou Eu vi que o Senhor Perdeu meu irmão Eu vi que foi Muita coisa Que aconteceu O Senhor botou Meu pai na frente Da batalha Então assim O pai do meu irmão Foi na frente Da batalha Morreu E ficou Ficou um negócio feio Podia ou não podia? Serve com o coração E com uma alma O que que Davi pediu Num salmo de número 51 Versículo de número 51 Versículo de número 10 11 O que que Davi pediu? O Espírito Santo Foi na parte de tirar Assim ou não? Ó, mas ó o que ele fala No 12 Sustenta-me com Eu quero me apresentar Diante do Senhor Eu não quero ver Se fulano vai dar certo Se beltrano vai dar certo Eu quero saber O que o Senhor tem pra mim Na mão de Davi Tava lá O rabisco Que foi passado Pra mão de Salomão O texto vai dizer Olha Verso de número 10 Bote lá Vamos meu filho Tá devagar filho Pra me terminar O Endo já tá chorando Que 10 esse aí? Primeiras cônica Capítulo 28 Versículo 10 Lucas Você já tirou Dois minutos Doendo embora Olha a Soraya Que tá te olhando ali Com o cara feia lá Ela não volta mais aqui Meu Deus O que que tá acontecendo? Olha pois agora Porque o Senhor Tem uma pessoa Bem bonita do seu lado aí? Tem? Ah, não é difícil Tem? Tem ou tem? Olha para ela e fala assim O Senhor Te escolheu Sabe o que você Precisa fazer? Se esforçar E fazer a obra Passou por quê? Porque ele garante O que colocou Nas tuas Não, nada É remácia Ele garante O que ele pôs Nas tuas mãos Que não é para você Olhar para trás Não é para você Olhar para a direita Ele te chamou Ele te escolheu É que você tá Numa carga Tão negativa Irmão É desânimo É ruim Sim ou não? Ele tem que chegar E sair Se ele permanecer Irmão Esse lugar não vai prestar Na onde você for Também não vai prestar Na onde você for Também não vai prestar Em outro lugar Também não vai prestar Eu quero fazer uma pergunta Se aqui Que é o lugar Que abre Ninguém fecha Que te coloca de pé Que te ajuda Que estende a mão Te levanta Te dá para você Benefício Você se desanima E para Por que quando você Não desanima Do seu emprego Você não vai trabalhar Também? Engraçado, né? Ah, porque eu tenho Que trabalhar Porque como é que Eu vou vir para a comida Se ele fechar Essa porta E aí? Se ele travar O céu Só para você Dar uma despertada Se ele usar O seu filho Para tirar Sua paz Se ele usar O teu marido Se ele usar A tua esposa Se lá no teu trabalho Ele usar O teu patrão Para tirar A tua paz Você vai fazer O que, hein? Dá uma nadinha Para ele Que você é profeta Não, né? Dá uma nadinha Só para o senhor O escolhido Ah, ela não entendeu Fala o escolhido Não tem escolha Enquanto você estiver Desse jeitinho Negociando Fazendo biquinho Fazendo oração Para ver se encaixa Deus vai te apertar mais Enquanto o meu coração Ficou só em ver o povo Deus falou assim Quero ver até onde você vai Num dia que eu falei Senhor, perdão Eu vou para a obra Ele disse Sai para fora Porque Ah, Jesus Eu tenho que falar Tenho Me ajuda, filho Bote o salmo 73 Bote o salmo 73 E eu acabo com esse negócio Aqui, meu lindo 73 Deixa eu ver Bote o versículo 2 Deixa eu ver Ai, vamos lá Quanto a mim Os meus pés Quase se desfiaram Pouco faltou Para que eu escorregasse Os meus passos Presta atenção Por quê? Porque ele só estava olhando O que estava acontecendo Do lado de fora Por quê, pastor? Porque enquanto eu saio Para o lado de fora Eu não tenho noção Do que está acontecendo Do lado de dentro Então do lado de fora Parece que só tem benefício Só benefício Para quem? Para os outros Para mim, não Enquanto ele está Lá do lado de fora Ele está vendo Prosperidade do ímpio Está vendo comida Boa para o ímpio Sapato bom para o ímpio Emprego bom para o ímpio É macumbeiro prosperando É todo mundo falando bom É isso Enquanto ele está Do lado de fora Todo mundo está bem Pergunte para mim Do lado de dentro Verso 10, filho Bote aí Pelo que o seu povo Volta aqui E as águas De copos cheios E espreme Agora vem E dizem Como sabe Ah, meu pai Ele está fazendo Duas perguntas Vai vir uma resposta Segue, filho Eis Que estes ímpios São todavia Estes sempre Em segurança Ele está olhando Tudo que o ímpio tem Segue Na verdade Quem vão Tem purificado O meu coração E lavado As minhas mãos Na inocência Pois todo dia Tenho sido Afringido E castigado A cada manhã E disse Também falarei Assim Eis Que Ofenderei A geração De filhos Vai doer Quando pensava Em compreender isto Fiquei Sobremodo É Vai doer Até Enquanto Enquanto Eu estava fora Meus passos Quase Desviaram Mas no dia Que eu entrei No dia Que eu passei Para dentro As luzes Se acendeu Os cacos Quebrados Foi para o altar Eu Anara Sobre a réve Passou O que é isso? É que no dia Que a mão dele Pegou Nos rabisco Aconteceu algo Que Davi Interpretou De outra forma Que era por ele Mas no dia Que Salomão Pegou o rabisco Na mão Livro de Segundas Crônicas Capítulo 7 Meu filho Por favor Salomão Terminou de orar Deus responde Ele Então Vem uma voz Que voz Pastor Verso 14 Meu lindo E se o povo Que se chama Pelo meu nome Fica de pé Fica de pé Fica de pé Se humilhar Orar E buscar A minha face E se converter Dos teus maus caminhos Então Eu ouvirei Do céu Perdoarei Os teus pecados Mas tem hora Irmão Que é só você E Deus E se alguma coisa mudar É só você E Deus Mas se o projeto Mudar Não Projeto Não mudou Deus está mudando Dizer para alguém Segue a risca Projeto Não mudou Pessoas Levantam E caem Pessoas Levantam E caem Por que Pastor Pessoas Levantam E caem Não me pergunte Pessoas Levantam E caem A Bíblia diz Que o justo Pode cair Quantas vezes Quantas vezes Mas o Senhor Levanta Não se preocupa não Deus também usa caído Como assim pastor Porque os vasos Estavam quebrados Trouxe para o altar E disse Para mim serve Se você estiver entendendo O que Deus está dizendo Aqui hoje Não se preocupa Como está o seu coração Se apresenta Se o povo que se chama Pelo meu nome Se humilhar Orar E buscar a minha face Eu vou dar direção Vou te dar estratégia Você vai entrar O meu nome será glorificado E a glória Da canaço De promiasséria Ele só pode Manifestar a glória dele Quando você entender o projeto Curve a sua cabeça Isaías entendeu o projeto E quando Isaías Entendeu o projeto Ele olhou E tinha um alto E sublime trono E nesse trono Gui Estava dizendo Santo 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 Pastor Pastor Eu não estou entendendo nada Eu sei disso É que enquanto você Está com o projeto na mão Você não vai mudar O que Deus te colocou Simplesmente Levanta a cabeça Não desiste Não para O Senhor Te levantou Para uma grana Não é para desistir Tem coisa Que o seu coração Pede Mas a alma Deseja o anelo de Deus Isaías ouviu Assim A quem viarei Depois ele ouvi Santo 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 Ele disse Enfim A minha mãe Eu não sei Como é que você Chegou aqui hoje Mas se você Puder render Graças Aquele que te levantou Já está na hora Se você Entrou aqui hoje Pode render A ele Todo louvor Toda a sua adoração Fecha os teus olhos Oh Espírito Santo De Deus Pai Nesta noite Se chegou Neste Quarto dia Terceiro ou quarto? Terceiro? Que o Senhor Tem pra dar Neste lugar Eu quero pedir ao Senhor Pai amado Que a tua presença Não saia desta casa Que as pessoas Sintam Senhor Atena a liberdade De entrar Na tua presença E não se apressar De sair dela Senhor Oh maravilhoso É na noite deste dia Que pedimos ao Senhor Oh Pai Venha ser conosco Não nos deixe Nem por um minuto Pai Oh Espírito Santo Não nos deixe Nem por um minuto Senhor Enche-nos De toda a tua graça Nós já estamos aqui Para render ao Senhor Para render graça ao Senhor Para render graça ao Senhor Para render graça ao Senhor Urabá Calaxére É macandarabia É para render graça ao Senhor Nós vamos seguir a planta Senhor Nós vamos seguir a planta Nós vamos seguir a planta Urabá Calaxére Urabá Calaxére É macandarabassá Urabiá Calaxére Deus Poderoso Digo de louvor Digo de louvor Tu és santo